Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E galera, com a E3 temos muitas novidades sobre games E... Tô trazendo aqui aos pouquinhos, tô fazendo um vídeo pra cada coisa Porque tem muitos assuntos, muitas informações, muitos trailers E esse aqui é pra falar sobre o novo console Provavelmente um console Chamado Scarlet Não o nome do console, né? Se chama Projeto Scarlet, pode ser que mude o nome, pode ser que não mude o nome A gente não sabe, mas se continuar assim vai ser maneiro Scarlet, bonito nome, eu gostei, achei bem maneiro Na verdade isso já tem sido divulgado há muito tempo Mais de um ano pelo menos Se eu falar sobre isso Mas é só especulação Especulação, vazamento seletivo Sabe como é que funciona essa indústria, né? Tudo pra dar uma alfinetada na galera A galera vai hypando E os investidores acionistas vão só Tô botando cash lá Na empresa Pra ter depois seu retorno, claro, com o lançamento do projeto Mas dessa vez foi anunciado realmente E já está com data prevista Será em dezembro de 2020 Quer dizer, dezembro do ano que vem Aproveitando as férias de Natal Black Friday Bom, Black Friday não já vai ter passado Mas vai ser por ali Vai ser naquela meiuca ali Tá? Isso, quer dizer, nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil Só Deus sabe quando vai vir Mas com relação a essas empresas grandes Em geral eles lançam juntos Mas vai vir aquele precinho, né? Quatro mil, cinco mil reais É um preço um pouco salgado Bom, junto com o lançamento do novo projeto de Scarlet Sabemos lá se o novo Xbox vai chamar Scarlet mesmo Eles anunciaram também Eles anunciaram também o Halo Cara, é quem gosta de Halo É, tá um gráfico irado O jogo parece ser bem interessante Mas só vamos saber mesmo quando tiver na mão Não tem mais nada Não tem gameplay Só tem ali o trailer, sabe? Não tem nada Tá parecendo bem interessante Sei que os viciados em Halo vão comprar Óbvio, né? Algumas informações que nós já sabemos Alguma não Só sabemos duas informações, na verdade Sobre o projeto Scarlet Que é Ele vai rodar 120 FPS E 8K É Isso mesmo, é 8K No Brasil estamos começando Estão engateando com 4K Os Estados Unidos estão surfando no 4K Mas o projeto Scarlet já vai vir com 8K Cara, isso é bom Os caras estão pensando lá na frente já E também, uma informação que eu li Eu acho que eu vi no Twitter É que vai ser Vai ter retrocompatibilidade com Os games antigos Os Xbox, no caso, né? Isso é bem maneiro Já seguindo aí A onda da Sony, né? Que vai Que o PS5 vai ser retrocompatível com o PS4 Então o projeto Scarlet vai ser retrocompatível com o Xbox One Ou o Xbox S Nós sabemos se vai ser com o Xbox 360 Porque nesses dois consoles Xbox E o Xbox X Existem algumas retrocompatibilidades com o Xbox 360 Bom, agora se vai ficar passando Se a gente não sabe Mas que já foi confirmada essa retrocompatibilidade Sim, já foi confirmada Logo depois do anúncio Acho que deu umas meia horinha E já foi confirmada essa informação A C3 está trazendo vários anúncios sensacionais Cada trailer é um melhor que o outro Mas a gente gosta mesmo de ver a gameplay A gente gosta de ver a gameplay Bom, aqui eu estou falando só um pouquinho Da conferência da Microsoft Dos anúncios, etc Bem legal Vou fazer outros vídeos ainda Tem outras coisas para falar Mas Vou falar também sobre a Bethesda Algumas coisas E trazer alguns trailers aqui Ou gameplays O que eles mostraram, né? Porque a galera não está mostrando muito não Estou mais nos trailers Gameplay está mais difícil Isso foi mais um pontinho aqui Da apresentação da Microsoft Na E3 2019 Tem muita coisa para trazer E vou trazer aqui aos pouquinhos Conforme eu vou conseguindo gravar Vou pegando as informações E às vezes as informações até atualizadas, tá? Porque na conferência eles não falaram Sobre essa questão Da retrocompatibilidade Só falaram depois que foi perguntado Então já publicaram isso aí Beleza, galera? Agradeço a audiência Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Nas redes sociais Ativa o sininho também Valeu, um abraço Tamo junto na C3 Fui! Tchau! 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 Tchau!